Música Conforme o inciso sexto do artigo 14 do Regimento Interno, foram apurados e obtidos os seguintes resultados. Votos para a chapa número 2, sendo ela, vereador João Batista Bocitônio, vereador José José de Otávio, vereador Osmar Zinho Marcio e vereador Lúcio Otávio Machado, obtendo 9 votos na chapa 2. Chapa 3, candidatura isolada a presidente Cristiano Carvalho e Almeida Lima, obtendo 2 votos. Desta forma, declaro vencedores os vereadores candidatos aos seguintes cargos. Presidente João Batista Bocitônio, vice-presidente José José de Otávio, primeiro-secretário Osmar de Lima Marques, segundo-secretário Lúcio Otávio Machado. Enforme conforme o barato 1 do artigo 12 do Regimento Interno, as leis serão empossadas nos dias 1 de janeiro de 2015, às 10 horas da manhã, em reunião especial, para o qual todos os vereadores aqui presentes já ficam convocados. Acabou agora, nesse exato momento, a sessão para escolher o presidente da Câmara de Vereador de Muzambinho, Bielio 2015-2016. E o escolhido para a cabeça de chapa foi João Batista Ponsidoni. Muito bom dia, João. Muito bom dia, Sérgio Policar. Eu estou muito feliz com o resultado e a confiança dos meus companheiros, meus colegas, que votaram em mim, confiaram nesse trabalho. Espero fazer um bom trabalho, conto com a ajuda deles, para que a gente possa fazer uma Câmara, aí uma boa Câmara, para o Muzambinho. O Muzambinho merece e juntos podemos fazer mais e vamos ser mais para a nossa cidade. Vai continuar o mesmo trabalho que o Kleber e toda a mesa vinham fazendo? Nós queremos dar continuidade aí, mas vai haver mudança, porque nós vamos discutir aquilo que é preciso. Nós temos que participar mais dos vereadores e temos outras cabeças lá na mesa diretora. Então, a gente precisa ouvir todos e chegar numa conclusão para nós dar aí algumas, fazer algumas mudanças necessárias, se eles achar para o bem aí da Câmara, funcionamento da Câmara. Houve o dedo do professor Ivan, prefeito, nessa formação da chapa da mesa? Não, a decisão foi minha, juntamente com o grupo, eu tive essa decisão, porque eu me obtia já quatro votos, aí os meus três votos, mais o meu voto, então quatro votos para que eu seria o presidente. Então, eu conversei com meus pais, falei, se vocês assumem e vocês aceitam votar em mim como candidato, só depende de vocês. Se vocês, eu vou assumir a candidatura e não vou abrir mão como presidente dessa casa. Ô João, você vai manter o mesmo grupo que já vem trabalhando, os mesmos funcionários serão mantidos da íntegra? Isso aí a gente tem que estudar, eu não posso falar isso sozinho, porque a gente vai ter uma cama participativa com a mesa diretora, então eu não posso responder isso, a gente tem que estudar sobre como vai dar o andamento, o que vai ser, vamos sentar para discutir a questão de funcionários. Nesse último ano, a nossa rádio, o meu programa ficou fora, não participou de nada na cama, inclusive a outra emissora de rádio participou, nós não tivemos nenhuma participação, inclusive nós transmitíamos direto aqui, no outro dia, efetivamente nós não tivemos essa oportunidade. Será que o ano que vem as coisas vão mudar nesse sentido? Espero, porque o povo precisa saber o que está acontecendo na cama, espero que a cama seja transparente, e o povo que votou em nós, às vezes não vem aqui, mas ouve o rádio, então eles precisam saber o que está passando aqui, eu espero que seja transmitido sim, espero que nós chegamos aí numa conclusão legal, para que isso possa dar continuidade, porque é necessário, sem colocar aí a oposição política de partido B ou C, nós precisamos transmitir a realidade que aqui nós vivemos para os nossos eleitores. Ô João, você tem algo mais a acrescentar ao microfone do Musabim.com? Você tem um minuto para fazê-lo? Fica à vontade. Eu só tenho que mais agradecer a Deus em primeiro lugar, agradecer os vereadores que me confiaram nesse trabalho, e espero aí fazer um bom trabalho. É somente isso, e é para isso que eu vou me esforçar, e peço que a graça de Deus e o Espírito Santo me ilumine, que eu possa fazer esse bom trabalho, através de sabedoria, e com humildade, e estar a servir a nossa população, e os demais vereadores em toda a nossa casa. Muito obrigado pela presença, Maracanjo, João Pusidonio, presidente da Câmara no Bienio 2015-2016. Estamos ao lado do Cristiano de Almeida, filho do doutor Marco Regis, ele até ontem à noite estava cotado para ser presidente da Câmara de Vereadores, hoje de manhã, parece-me que mudou tudo. Muito bom dia, Cristiano. Bom dia, Regis, bom dia, tvmozamin.com. Ô, Cristiano, ontem, até ontem você estava cotado, já tinha feito a composição, você com a chapa da situação, depois hoje de manhã mudou tudo, por que disso? Olha, Regis, primeiramente eu gostaria de dizer que esse sonho de formar uma chapa mista sempre foi meu sonho, foi sempre o que eu idealizei. Agora, o que eu acho estranho é que até ontem, seis horas, nós havíamos feito uma composição de uma chapa e eu não sei o porquê disso. Aonde foi feita essa composição de chapa? Aqui no gabinete da presidência. Então, como dizia... Por que que mudou de ideia completamente hoje de manhã gerar outra chapa? Explique isso para os internautas do mozamin.com. Pois é, como dizia o ex-presidente já falecido, Jânio Quadros, forças ocultas atuaram e eu não posso dizer de onde vieram essas forças ocultas que tentaram me impedir e me viabilizar a minha candidatura para presidente. Igual eu disse inicialmente que o sonho de fazer essa candidatura mista com todos os membros era um sonho, mas de uma hora para outra que isso foi feito, porque já tínhamos tudo acertado. Então, forças ocultas atuaram nos bastidores. De onde veio, de onde vieram, talvez eu vou ter que morrer igual o Jânio Quadros sem saber. Ô, Cristiano, há um detalhe. Ao invés de você fazer uma composição com a situação, você deveria ter feito com a oposição. Você fez com a situação e passaram-lhe uma rasteira. Qual a oposição? Eles teriam passado rasteira também? Olha, Reis, eu sempre mantive minha linha de coerência política e ideológica. Eu não cheguei a conversar com a oposição. Eu manteria a minha linha de raciocínio, a minha linha ideológica, porque eu acho que eu tenho que dar resposta para os 338 eleitores, para o grupo do ex-prefeito, meu pai, Marco Reis de Almeida Lima. Então, eu não posso vender minha alma ao diabo. Então, eu queria ser presidente para fazer uma administração institucional dessa Câmara, que eu acho que precisava melhorar. E não tinha vaidade, cego e obsessivo por ser presidente, por ser. Doravante, agora, com essa rasteira que lideram, você pretende mudar de lado, ir contra o prefeito, votar a matéria contra o prefeito, porque aqui, na minha concepção, são seis a cinco. Até que se prove o contrário, são seis na situação, com a sua presença na situação contra cinco. Agora, com você mudando de lado, pode muita matéria ser contrária ao prefeito. Não lhe parece, não, Cristiano? Olha, Regis, eu não posso agir por sentimentos, por emoções. Eu vou agir sempre baseado naquilo que eu acho correto, aquilo que é justo, aquilo que é de interesse da população unsambiense. E não apenas ficar num discurso bonito. Eu estudei no Colégio Batista Mineiro, e lá dizia que o melhor ensino é exemplo. Então, não serão palavras bonitas. Eu agirei aquilo que eu acho que será melhor para o parlamento, melhor para a população de Muzambinho. Eu manterei a mesma forma de atuação que eu tenho, assim como na situação, eu fui oposição em alguns momentos ao prefeito. E, desta mesma forma, agora, eu me sinto também livre para manter a oposição ao prefeito naquilo que eu achar que deva ser oposição, e votar de acordo com o prefeito naquilo que foi bem para o município de Muzambinho. Mas isso você já fazia, você não está mudando nada, não está alterando nada a metabolismo. Então, mas eu vou agir de forma coerente, honesta com a população de Muzambinho, e nunca agir com um espírito de vingança, de maldade, até porque essas forças ocultas, eu não sei de onde partiram, então... Mas, provavelmente, quem que te deu a rasteira? Quem que armou contra você? Explique isso para os internaltos. Eu não sei, rei, são forças ocultas, eu não posso... Mas o que é forças ocultas? É muito vago falar em forças ocultas. Eu não sei, eu dormi, já tudo certo para ser presidente, e quando eu vim para cá, a chapa já tinha sido desfeita. Muito obrigado pela presença, marcando o Cristiano Almeida realmente, ao microfone do Muzambinho.com. Obrigado.